Vibe, Paulinho da capital, é o Lipe, ADR da voz, tamo junto Puxa que puxa Paulinho, vindo pesadão, demorou? Ó O dia corre cedo, com a mente só tranquilizada pra arrebento Inspirando pra curtição, mas tô sereno Escolhendo no dedo um baile pra encostar Lugo no face, vejo evento, vai rolar É a 17, um fluxo pegando Me virou loire, todas elas me chamando Vou com o nome só de parceiro, me ligou Me convocando pra favela, eu vou que vou Escureceu, o bicho vai pegar Mal chequei várias gatas, vem cumprimentar Me abraçando, beijando na boca e o pescoço Gritando para tudo, esse é o Paulinho gostoso Eu tranquilão, causando aquele ovoroço Em vez de amor, ando falando, esse é o touro Mas ninguém sabe a batalha que eu tracei Pra conquistar o puro sangue azul de rei Funk estrelona e derra, vai malandra, vem Me oferecendo uma bebida, eu recusei Pode beber, curtir o uísque que eu banquei Só não ficar louco onde é cor de a noite e tem Peraí amor, ó, tô light hoje Não uso nada, eu sou careta O único vício é dinheiro e você tá Não uso nada, eu sou careta O único vício é dinheiro e você tá Não uso nada, eu sou careta O único vício é dinheiro e você tá Então vamos que vamos Quantas vezes tentei conversar, você virou as costas Quantas vezes tentei te falar, você fechou a porta Me cansei de ficar no seu pé e de correr atrás Só queria ver nós dois junto bem, um pouco de paz Mas pensando bem, eu não quero me relacionar Tá tão cedo, tô novo, eu não quero me complicar Quantas vezes peguei o buzão só pra te ver Mas tu não deu valor Quanta bipolaridade da sua parte Só liguei pra dizer que acabou Pra te dizer que acabou Pra te dizer que acabou Pra te dizer que acabou Foi parte, eu falo, tchau Se me ligar vai ser caixa postal Tô indo embora Porque se for pra me deixar mal Eu tô da hora Já me cansei de tanta manha Vou me embriagar Gasopar com as brindadeanga Se me ligar vai ser caixa postal Tô indo embora Porque se for pra me deixar mal Eu tô da hora Já me cansei de tanta manha Vou me embriagar Gasopar com as brindadeanga Grava um embriagado, gasopado Com as gringas de Angra E se me ligar, vou recusar Tô longe com as damas Tô longe com as damas Aí vem a pita, ela quer ir comigo Diz que hoje ela quer ir pro jet comigo Cansou de pagar de santa Quer correr perigo E ela veio com papo Que a miota é seu maior desejo Se o cabelo tiver preço, solta o cabelo pra tomar um vento Se o cabelo tiver preço, solta o cabelo pra tomar um vento E se o cabelo tiver preço, solta o cabelo pra tomar um vento Que eu vou acelerar Pode me abraçar bem forte pra tu não cair e não se machucar Quando no grau eu puxar e a placa ralar Quando no grau eu puxar e a placa ralar Só não vai camar quando eu acelerar Pode me abraçar bem forte pra tu não cair e não se machucar Quando no grau eu puxar e a placa ralar Quando no grau eu puxar e a placa ralar Só não vai camar Diz que hoje ela quer ir pro jet comigo Cansou de pagar de santa Quer correr perigo E ela veio com papo Que a miota é seu maior desejo Se o cabelo tiver preço, solta o cabelo pra tomar um vento Se o cabelo tiver preço, solta o cabelo pra tomar um vento E se o cabelo tiver preço, solta o cabelo pra tomar um vento Que eu vou acelerar Pode me abraçar bem forte pra tu não cair e não se machucar Quando no grau eu puxar e a placa ralar Quando no grau eu puxar e a placa ralar Só não vai camar quando eu acelerar Pode me abraçar bem forte pra tu não cair e não se machucar Quando no grau eu puxar e a placa ralar Quando no grau eu puxar e a placa ralar Só não vai camar Aqui eu tô de ventrão, tô de ventrão, tô de ventrão Chamando no grau, japa na garupa, bololo brau Tá dançando o buraco, fonte aprendendo, tá com o jabato não cair Esquipe nesse bumbum, fonte jogando na cara e conversa, sorria Camila Vento, curta a viagem, prefeita a conduta, cada bonic lá É de cena de filme, puro destaque, chique e elegante, combinando os trades De chave, relance é de brilho do vulgarismo, pra ser lente de zóis que latir O pinx é estampado na corda, escrito felicidade Cojo mira com essa liberdade, pra ter sempre sonhado de verdade Pro garoto de comunidade, conduz o luxo das nave, nave Pega uma reta, pega uma reta, passa uma certa, viro pro lado Tiro de giro, o bico fica bravo, não sou quefe, negu enjuado Degrado é na jota diferenciado, ralante louco, deu pelas aras Hoje é Paulinho que brasa na quebrada, tirando o ano com as quatro ligadas Que trigo com o ronco da mil cilindrada Cedo mingueira, chamo na zoeira, geral tá postado falando uma chave Relance é de brilho do vulgarismo, pra ser lente de zóis que latir O pinx é estampado na corda, escrito felicidade Cojo mira com essa liberdade, pra ter sempre sonhado de verdade Pro garoto de comunidade, conduz o luxo das nave, nave, chave Relance é de brilho do vulgarismo, pra ser lente de zóis que latir O pinx é estampado na corda, escrito felicidade Cojo mira com essa liberdade, pra quem sempre sonhou de verdade Pro garoto de comunidade, conduz o luxo das nave, nave É que eu tô de ventrão, chamando no grau, japa na garupa, bolo no brau E aí gato? Diz aí qual é seu nome? É Juju E já me passa o número do telefone que eu ligo pra tu Mas não repara, se o meu não for o telefone, mó preju Encanto nenhum, não vi uma igual a tu Encanto nenhum, não vi uma igual a tu Encanto nenhum, não vi uma, não vi uma, não vi uma Eu achei a loira bela do olho azul Me encantei, curti até mafo, mafo Viajei, imaginando teu corpo nu Viajei no bumbum, viajei no bumbum Eu achei a loira bela do olho azul Me encantei, curti até mafo, mafo Viajei, imaginando teu corpo nu Viajei no bumbum, viajei no bumbum Viajei no bumbum E tal... Então papara, 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 bumbum Papar, papara, papara bumbum Papar, papara, papara bumbum Continuação Peguei a meota e fui dar um jet de quebra Pra ver se eu encontrava aquela linda gata Já falei, não tem freguesia aqui não a mela Mas se ficar de bobeira eu vou jogar na cara Na cara Será que é ela? Eu achei, a loura bela, olha azul Eu me encantei, curti até mafo, mafo Viajei imaginando teu corpo nu Viajei no bumbum, viajei no bumbum Eu achei, a loura bela, olha azul Me encantei, curti até mafo, mafo Viajei imaginando teu corpo nu Viajei no bumbum, viajei no bumbum Viajei no bumbum, viajei no bumbum E o papará 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 paparabumbum E o papará papará paparabumbum Papará papará paparabumbum 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 Já que nós estamos na disputa, não pode parar não né? Tá ligado? Ó, ó, ó Fui, fui, fui na disputa da luta Sempre em busca da fortuna E a se fazia de santa, hoje ela joga na cara Se fazendo de puta, antes era mó loucura E no vira virou, nós deu uma contada E no vira virou, nós deu uma contada Nem a fiel me segura, fuga até na viatura As amantes na procura, louca pedindo e implorando Pra tá no peão, no grau de gente na curva Só não vai cair de bunda E nem xingar de filha da puta, pra não arrumar confusão E nem xingar de filha da puta, pra não arrumar confusão E se eu tô de foguete, só furga E ela fica maluca, quer ficar na captura Querendo moer ao peão Amante a peão na disputa, brigando pra ficar com a fortuna Eu ligando pra porra nenhuma E nem querendo saber de arrumar confusão E se eu tô de foguete, só furga E ela fica maluca, quer ficar na captura Querendo moer ao peão Amante a peão na disputa, brigando pra ficar com a fortuna Eu ligando pra porra nenhuma E nem querendo saber de arrumar confusão Ligando pra porra nenhuma E nem querendo saber de arrumar confusão Tamo junto Compartilhar não conseguiu, família É o Lipe, o poder capital É o Derno na voz Uma partilhação do funk vindo pesadão Aí vai segurando, só pedrada Certo? Luz